Música Que igreja é essa? Que igreja é essa? É a ponta da vida de governador, pastor Viva a tua vida presente E até continuar, né? Louve aquele que... Eita glória, que igreja é essa? Pão da vida de governador, 5 anos, viu pastor? E hoje tem mais, viu? Hoje tem mais, foi bênção Pra glória de Deus Mas bom dia, bom dia Na paz do Senhor Jesus Essa aqui é a camisa comemorativa, né? A você, olha, aperte a distância Nossas ovelhinhas amadas E as nossas ovelhinhas de governador, né? Que estão de aniversário Que Deus abençoe o nosso domingo Que o nosso Deus possa se fazer presente Desde o início Ao abrir os olhos Até o final do dia Que Deus abençoe a todos Muito bem, amados, queridos Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Você tá feliz, né pastor? Pelo menos 10 pessoas Tô feliz demais É, vamos cuidar, vamos cuidar 5 anos da igreja Nós estamos lá na casa do pai Viu, pastor? É sim Daqui a pouco vamos estar na casa do pai É sim, vamos já, vamos já Preparando o almoço dos irmãozinhos de rua Em breve, breve Eu estou na casinha deles Vamos falar sobre o quê? Ixi, gaguejou, hein, pastor Ficou tão emocionado Eita glória Ô, domingo abençoado Sabe o que é isso aí? É porque cada aliança que a gente faz com Jesus é bom Ontem teve casamento também, pastor Teve casamento, né? Pensam de Deus Da Jenny e da Júria Não é Júria, não Você não sabe nem o seu nome Como é que é? É de time Eita, é o nome Não sei não, pastor Eu sei que a gente fez uma aliança Lá com Cristo Que Deus possa continuar conosco, pastor Vamos, 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 vamos Vamos falar de versículos maravilhosos Para datas especiais Aniversário, confraternização Desejar felicidade às pessoas que você ama, né? Vamos falar sobre isso Você pode estar até dizendo, né, pastor? Estou feliz, mas tantas coisas Mas aí em tudo a gente tem que se alegrar no Senhor É sim Maior alegria é você saber que tem um dono Que tem um Deus que sabe quando você está precisando Sabe como você está Sabe onde você está nesse momento Talvez no quarto Trancada De cabisbaixo Depressivo Mas lembre-se Que toda tristeza Quando a gente escuta que tem um dono Que tem assim, ó Eu cheguei Eu estou E vou continuar com você É alegria Que é o nosso Pai O nosso Criador Veja o que diz o livro de Números Capítulo 6 Versículos 24 a 26 O Senhor te abençoe e te guarde Alegramos e exultemos neste dia Eita glória Filipenses 1, 3 Agradeça ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês Eita glória Salmo 4, versículo 7 Enche o seu coração de alegria Alegria maior do que aqueles que tem fatura de trigo e de vinho Eita glória Enche o seu meu coração de alegria Aleluia Terceira carta de João Capítulo 1, versículo 2 Amado, oro para que você tenha boa saúde E tudo corra bem Assim como vai bem a sua alma Olha que benção É nesse momento você que está pedindo a saúde Jesus está dizendo que ele vai chegar e já chegou Em nome de Jesus Aleluia Salmo 90, versículo 12 Ensina-nos a contar os nossos dias Para que o nosso coração alcance a sabedoria Olha que coisa linda Aleluia Provérbios 16, 31 Cabelo grisalho É uma coroa de esplendor E obtém-se imediamente uma vida justa É, obtém-se imediatamente uma vida justa Experiência, né pastor? Salmo 139, versículos 13 e 14 Tu criaste o íntimo do meu ser E me disseste no ventre da minha mãe Eu te louvo porque me fizeste De modo especial e admirável Tuas obras são maravilhosas Digo isso com convicção Oh glória Deus te conhece, viu irmão? Ei, minha irmã Deus te conhece Não tem como fugir dele não Aleluia Salmo 27, versículo 4 É benção Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida Para contemplar a bondade do Senhor E buscar sua orientação no seu templo Aleluia Olha que coisa linda Olha agora Salmo 139, 16 Os teus olhos viram meu embrião Todos os dias determinados para mim Foram inscritos no teu livro Antes de qualquer deles existir Eita glória Deus te conhece desde o ventre da tua mãe Salmo 16, 11 Tu me farás conhecer a vereda da vida A alegria plena da tua presença Aleluia Eterno prazer à tua direita Aleluia Olha o Salmo 23, 6 como é bonito Sei que a bondade e a felicidade A fidelidade Sei que a bondade e a fidelidade Me acompanharão todos os dias da minha vida E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver Que coisa linda Glória a Deus Eu queria falar aqui amor Que hoje eu mostrei Ontem, sábado eu mostrei uma foto no culto do Lamo Que foi uma foto de recordação Uma foto de recordação que você vai lembrar desse dia Foi um momento em que estava presente Pastor Gabriel, pastora Isla E nós estávamos juntos ali naquele momento Momento de muita alegria Olha só Catinha, Alcides, Sarinha Você, eu Cássia, Samuel, Daniel Pastor Cristiano, Gabriel Isla Tirado lá no púlpito da igreja de governador E fotografias são recordações fortes, né Essa é em governador, essa parede? É governador Ou então foi aqui Não, pastor, essa parede é aqui mesmo, pastor Foi aqui na nossa igreja Na série? Foi sim Pronto, está aí Mas está aí a recordação Catinha estava com a gente Mas Alcides ainda Não tinham ido para o Canadá, né Foi um momento de muita alegria para nós E ontem ter encontrado a Micheliane ou a Erivan Lá em governador Foi uma alegria grande Porque essa mulher, irmã Micheliane Ela tem uma importância muito grande Na história da igreja Pão da Vida de governador Você sabe aquelas atitudes que as pessoas tomam E que você começa a perceber que Uma igreja só existiu por causa de uma mulher Uma mulher que se posicionou A ponto de não permitir Que a igreja se transformasse num bar Essa mulher é Micheliane A Micheliane Eu quero fazer hoje uma homenagem a ela Porque ontem eu liguei para ela e perguntei Você vai para governador? Ela disse, claro Estou me arrumando para sair agora para lá Com meu esposo Eu, meu esposo, Juninho e a esposa dele Aquela conselhinha dela aqui Bem mais jovem E a Micheliane Ela tinha doado um terreno para uma igreja Achei como ela está diferente aí Tinha doado um terreno para a igreja E a igreja Ganhou o terreno dela Ganhou o terreno dela E fechou a igreja E acontece que quando fechou a igreja Resolveram vender a igreja para um bar Queriam vender a igreja para um bar E quando disseram a ela Que a igreja era do lado da casa dela Disseram a ela que ia vender a igreja para um bar Ela disse, eu não aceito Não aceito vocês transformarem o terreno que eu dei para ser uma igreja num bar E aí o pastor disse a ela Então arranja quem compre Ela disse, eu doei para ser uma igreja Se vocês montarem um bar aí Eu vou embargar a venda E aí ela me procurou E falou para mim que tinha essa igreja lá Pastor Chico, monte uma pão da vida lá em Governador O que é que é os dois? Monte uma pão da vida aqui Esse casal aqui É antiga Esse casal aqui Irmão Micheliane Irmão Erivan Que hoje Estão conosco na casa do pai Quem prepara junto com as irmãs O almoço dos moradores de rua Foi essa mulher aqui que disse Não Aqui não vai ser um bar não Eu não dei esse terreno aí para ser um bar não Eu dei o terreno para ser uma igreja E ela nos procurou E Jesus abençoou Nós compramos o prédio Compramos a casa dela que é vizinha Depois um outro terreno do lado Que tornou-se estacionamento da igreja E hoje continua a festa para Jesus E ela quando viu a igreja cheia Comemorando cinco anos Ela deve ter ficado muito feliz Eu acredito Porque ela é uma mulher que ama a obra de Deus Ama Deus E nós vamos fazer uma oração E nessa oração nós vamos agradecer a Deus Pela igreja de governador Agradecer a Deus pela vida do pastor cristiano Pastora Cássia Que amam demais aquela obra Agradecer a Deus pela vida da irmã Micheliane Que naquele dia Disse não Não vou aceitar um baque Aqui eu doei isso aqui para ser uma igreja E será uma igreja E nós vamos orar E lá tem trabalhos lindos né pastor E a igreja hoje só de crianças Humildes atende cem crianças E a Moriá colabora com isso né É parecida com a Moriá Pastora Ângela com a Amoiação Pastora Jossa Neto As irmãs todas são empenhadas Em ajudar aquela obra E eu quero chamar você igreja Orar Orar dizendo Pai Santo Deus amado Deus querido Sim meu Deus A nossa oração hoje Deus é uma oração de gratidão É Pai Gratidão pela vida De toda a família Pão da Vida Pai Gratidão pela vida Da tua igreja Dos teus filhos Dos tuas filhas Gratidão pela vida Da irmã Michele Andro Irmã Irmã Que possibilitaram a existência Da igreja Pão da Vida Em Governador de Sé Gratidão Deus Pela vida do pastor Cristiano Pastora Cássia E sua família E seus filhos Samuel e Daniel De cada irmão Cada obreiro Da Pão da Vida Ali em Governador Deus Nós agradecemos Agradecemos Deus Porque sabemos Quantas vidas Já foram alcançadas Ali em Deus Pela tua palavra Muito obrigado Senhor Continua abençoando A igreja Pão da Vida Em todos os lugares Sim meu Deus Abençoando Deus E multiplicando Na vida dos dizimistas Dos ofertantes Sim Senhor Que com seu amor Carinho Dismos e ofertas Nos fazem crescer E alcançar mais almas Para o teu reino Sim meu Deus Deus Abençoa os que tem Votos e propósitos Todos que oram Por esta obra Porque sabe meu Pai Que esta obra É uma obra Do teu coração É Deus Abençoa Pai Poderosamente Em nome de Jesus A nossa igreja E cada um Que está conosco Sim Jesus Nossas moderadoras Moderadores Todos que fazem parte Da igreja Pão da Vida Amém Continua conosco No canal O canal Dê o seu like Compartilhe Daqui a pouco Daqui a pouco Vamos fazer uma Uma chamadinha Lá da cozinha É sim A pastora Jossanete Vai apresentar hoje O cardápio Eita Jesus Dos moradores de rua Em nome de Jesus Deus abençoe Fica na paz Obrigado Parabéns Cristiano Parabéns pastora Cássia Parabéns Pão da Vida Governador Eita Glória Eita Glória